Música Hoje nós vamos fazer alguns esclarecimentos adicionais sobre a primeira tarefa que deve ser mandada para essa disciplina, que é a descrição do problema. Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, que existe um problema a ser resolvido. Uma vez que você tenha essa ideia de que qual é o problema que precisa ser resolvido, você precisa apenas então tentar descrever qual é esse problema. Nós temos dois exemplos que foram colocados na apostila. O primeiro é o controle de concurso de serviços públicos e o segundo é um controle de estoque de uma escola, que no caso foi um trabalho que nós fizemos aqui para o próprio IFES, no campus de Colatina, que está descrito na página 30. Bom, no primeiro exemplo, o controle de concursos públicos, não existe um processo manual. O processo já vai começar informatizado. A professora que fez a descrição do processo, ela já começa explicando que os candidatos vão ter que se inscrever via web e tal. Então, ela já vai explicando como é que deve ser o processo todo informatizado, já numa aplicação web. No segundo exemplo, que vocês têm na apostila, que é o controle de estoque, aí não, né? Na época que nós estávamos fazendo isso, era necessário levantar primeiro como é que era o processo manual, para depois definir um processo informatizado que fizesse aquelas mesmas coisas que o processo manual faz, ou fazia. Então, são duas formas diferentes de vocês encararem uma descrição de problema, né? Mas ambas explicam aquilo que a aplicação deverá fazer depois. Bom, antes de vocês realmente começarem a fazer a tarefa do desenvolvimento da descrição do problema, vocês devem, primeiro, dar uma lida nessa aula 1, né? Que está na página 15 da apostila, do material impresso, que explica, né? Primeiro, que vocês devem fazer o trabalho em grupo, que está explicado na página 15. Depois, é dado uma série de exemplos, quais são os tipos de projeto que vocês podem desenvolver, tá? Tem ali vários exemplos, né? Desde planilhas um pouco mais sofisticadas, até aplicações realmente completas de aplicações web. Também tem uma explicação detalhada, né? Daquilo que vocês não podem entregar, que você não deve, não pode entregar, que está na página 20. E quais são as exigências, né? Que a aplicação deve ter para poder ser aceita, né? Ela tem que ter um tamanho mínimo, tem que cumprir todas as etapas do projeto, que é a parte de análise e banco de dados, tudo isso deve estar completo. E também, ainda é explicado nessa primeira aula, né? Como é que você vai conseguir obter a nota da disciplina, que está explicado lá na página 21. Como o trabalho é em grupo, né? Evidentemente, parte da sua nota vai ser a contribuição que você der para o grupo, tá? Bom, basicamente, então, o que eu gostaria que vocês vissem, primeiro, né? É ler, vocês devem, então, ler com detalhes essa descrição, exemplo. O primeiro exemplo da descrição de problema, que é o controle de concursos. E vocês verificarem aí que tem várias páginas, né? Que isso foi desenvolvido. Não é necessário que vocês façam uma descrição tão grande assim, né? A gente está pedindo que vocês escrevam aproximadamente uma página ou algo em volta disso, né? Então, esse primeiro exemplo, como eu falei, ele fala de uma aplicação que vai ser iniciada e é toda ela já desenvolvida, né? Informatizada. O segundo exemplo que a gente tem descrito, né? Na apostila, é esse exemplo 2, que é o controle de estoque de material da escola. Nesse exemplo, então, a gente está pegando um processo manual e propondo uma informatização do processo, tá? Então, vocês devem tentar fazer isso, né? Entender o problema que vocês estão querendo informatizar e descrever esse problema. Bom, então, a sequência do que vocês devem fazer, né? Primeiro, ler aquela aula 1 que tem esses esclarecimentos a respeito do que vai poder ser desenvolvido. Formar o grupo, né? Que é importante fazer o trabalho em grupo, embora vocês possam fazer o trabalho individualmente, se não conseguirem formar um grupo, né? Mas eu aconselho realmente a tentarem realmente formar um grupo. Leia os dois exemplos com o grupo já, né? Para entender direitinho. Escolher um problema junto com o grupo. O ideal é que vocês utilizem já um especialista no assunto, né? Pegar um assunto em que alguém de vocês realmente conheça muito bem, tá? E de preferência, né? Fazer alguma coisa de útil, que vocês possam usar mais tarde, né? Para desenvolver alguma aplicação para ganhar dinheiro com ela, né? Que afinal de contas, vocês estão fazendo o curso para poderem trabalhar nisso, né? E depois, então, de vocês resolvido essa parte, aí, finalmente, escrevam, né? Elaborem a descrição, tá? Lembre-se que vocês devem fazer a escrita, né? Vocês têm de ser eficientes na comunicação por escrito. Porque boa parte daquilo que vocês forem desenvolver daqui para frente, vocês têm que conseguir, né? Colocar por escrito. Que alguém vai ler e tal, tem que entender perfeitamente. Então, esse é o trabalho que vocês devem fazer nessa primeira etapa.